Afrequetei De dizer que seu calor É que faz meu mundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo A cidade de São Salvador Amanheceu tocando o sino E o bloco afrequetei chegou Carregando um santo pequenino Feliz de quem? Tem o que quer Na força grande de um chaco menino Vai ser de bem, vai ser de fé Vai ser senhor e rei do seu destino Feliz de quem? Tem o que quer Na força grande de um chaco menino Vai ser de bem, vai ser de fé Vai ser senhor e rei do seu destino Afrequetei Eu periei sem querer e me acolhe fundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo Foi no chão de Salvador Bahia Que eu risquei o meu caminho E o menino que é meu guia Nunca me deixou sozinho Assim eu vou Assim eu vou Como eu bem querer Pois eu sou da cor do afrequetei Assim eu sou Cheio de emoção Com afrequetei no coração Afrequetei Eu periei sem querer e me acolhe fundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo Afrequetei Eu periei sem querer e me acolhe fundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo Já cansou de me aderir As perlagem E você pode me dizer que seu calor É que faz meu mundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo Já cansou de me dizer que seu calor É que faz meu mundo